Vivendo no limite Você já passou por alguma situação em que você dissesse para si mesmo Eu estou no meu limite Muitas vezes nós passamos por isso Parece que as nossas forças acabaram, que não aguentamos mais Mas é nessas situações em que nós vivemos no nosso limite É que nós conhecemos a grandeza e o poder de Deus No Salmo nº 121, o salmista demonstra esse mesmo sentimento Medite nesta palavra e pense sobre qual é o seu limite E sobre a grandeza de Deus sobre a sua vida O Salmo 121 diz assim Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada Desde agora e para sempre Este Salmo começa com uma pergunta Quando o salmista diz Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro? Parece que ele estava diante de um grande obstáculo E quando nós nos colocamos diante de algo que é maior do que nós Nós nos sentimos limitados, pequenos E eu te pergunto Qual é o seu limite? São as suas forças? As suas emoções? Aborrecimentos talvez que você tenha passado? E que você olha e fala assim Seu meu limite eu não suporto mais Muitas vezes Deus permite que nós encontremos algo grande Um obstáculo maior do que nós Uma grande barreira E quando nós chegamos diante dela Nós nos sentimos pequeninos Mas nós podemos olhar para cima E ver que Deus é ainda maior Do que aquela dificuldade Do que aquele problema E quantas vezes nós passamos por isso São oportunidades que nós temos De crescer na presença de Deus Quando Deus permite um obstáculo diante de você É para você subir sobre Ele Não para você parar diante de Ele Mas é para você crescer É para você ficar maior na presença de Deus E principalmente para você olhar para Deus E reconhecer que Deus Ele é maior Reconheça o seu limite Quando nós reconhecemos que somos pequenos Nós podemos ver a grandeza de Deus Também aprendo com este Salmo Que precisamos reconhecer a grandeza de Deus Deus é ilimitado Não há limites para Deus E somente quando nós vemos a nossa pequenez É que nós reconhecemos que Deus Ele é muito maior Depois que o salmista faz uma pergunta no versículo 1 Ele faz várias respostas Quando ele fala da grandeza de Deus Que fez os céus e a terra Do Deus que guarda os nossos pés ao caminhar Que guarda a nossa vida de dia e de noite Que nos protege Que nos cerca Que não permite que nenhum mal venha sobre nós É isso que nós precisamos fazer Reconhecer que o nosso problema realmente é grande Reconhecer que realmente nós somos pequenos Mas reconhecer que Deus é maior Que Deus é ilimitado Não existe limites para o poder de Deus Porque Ele é infinito Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Senhor sobre todas as coisas E quando o salmista vai respondendo Vai colocando sobre o poder de Deus na sua vida Ele vê que o seu Deus é ilimitado Eu te convido a pensar sobre isso Qual é o seu limite? Reconheça os seus limites Porque quando nós não reconhecemos os nossos limites Muitas vezes nós tentamos ir além do que nós conseguimos Mas quando nós colocamos o nosso limite diante de Deus E reconhecemos que Deus sim é ilimitado É poderoso É eterno É infinito Aí o Senhor nos leva muito além E é lá Bem adiante Do que você poderia imaginar É que Deus quer levar você E você vai chegar lá E vai olhar Eu cheguei até aqui Porque Deus é quem me trouxe Não foi na minha força Não foi na minha capacidade Não foi no meu querer Mas foi pelo poder de Deus E que Deus te abençoe Em nome de Jesus